Salve, salve galera! Sejam bem-vindos! Nesse vídeo você vai assistir uma gameplay de um mago que tá dando muito dano, que é a Yui. Utiliza ela no seu jogo porque ela é muito forte, dá muito dano e tá sendo muito usada no competitivo. Então eu separei essa gameplay que eu fiz numa live pra você assistir aí com detalhes. Eu vou passar toda a arcana, build e feitiços que você precisa pra arrasar de Yui. Então não esquece também de se inscrever, dar esse like pra apoiar o canal. E vamos que vamos! Bora pro vídeo! O time sem ADC de novo? Novo meta, velho? De novo? Ah, mano, a gente tá... A gente tá bravo de novo, mano. Você tá louco. Ai, menina, já me deu porrada. Eita! Olha aí na cara de vocês. Você tá louco, mano. Os caras tão bravos, hein? Já tão descendo lá. Vou pegar pegar aqui, ó. Beleza. Certo, precície! Nossa, a galera pegou eles lá no meio do rio, hein? Melodias vão não ouvir. Vamos ver aqui, ó. Treasuros vão não ouvir. Os caras desceram ou errado, velho. Primeiro a parte! Nossa, a menina tá no head, velho. Toma, levou na cara aí, ó. Não sei quanto que tá de vida, mas... Mas ela acertou agora também, né? Mas mesmo, porra. Caramba, não foi não! Aêêêê, tropa! Mano do céu, velho! Eu quase achei que não ia matar essa daqui, velho. Pola na cara, velho. Mano, o Grak com Yui é meio chato, né, velho? Porque a Yui, você demora 10 anos mirando Aí o Grak vai e te puxa um personagem, mano Vou ganhar, hein, tropa Vai, Brasil Nossa, velho Olha o Cavaleiro das Trevas lá, hein Debaixo de tudo Vamos ajudar aqui a fazer dragão Boa, os dois pulando, mano Uma bonitinha a imagem dos dois Aqui, ó, vamos pegar ela Ela mal sabe que eu estou aqui, hein Já saiu O inimigo foi abatido Não tem ninguém aqui, não, né Ó, captei uma magia só pra ficar de boa Mas ó como demora, velho Tá louco, ficou só a minha lágrima caindo Vou perder a minha wave lá embaixo Então vou parar pra pegar rapidão Pior que ela se posicionou mal ali, velho Dava pra Bom, que bom que o Yan já farmou meu mid lá Porque eu vacilei lá Ai, errei, velho Esse poder Minha vitória é iminente Se eu perder o farm de novo no mid, mano, eu vou vacilar, velho Vacilei, peguei o farm de novo, velho Pegar o... Caramba, errei tudo Consegui nem pegar um Nossa, mano, e o Grak lá? Tô chegando o Grak Como é que tá aqui? Toma na casa Os trágulos vão semelhantes Atacar! Meu lugar que aguento porrada, hein, velho Boa, matou Eita! Tá morto Ixi, ó lá em cima Dois em cima, hein, velho Vou subir, mano Não vou subir nenhuma vez Eita Quase, velho Vou formar aqui o mid, mano É lá em cima Mano, o Yan tá trocando porrada Dois anos, velho De porrada Contra dois, velho Alguém segura esse ano, mano Mano, vocês viram o Yan trocando dois anos de porrada, velho? Matou um Ó, já passou quatro minutos Dá pra levar esse mid, velho Se eu tivesse ido lá com a ti, velho A gente teria levado o mid Afecção? Isso não significava nada pra mim Toma! Mano, o cara tava com 100% de vida, mano Foi duas magias O cara foi pra base, mano Continuou danado Só sai, velho Por isso que Toplaner não joga contra Mago, mano O cara não consegue fazer nada, velho Vai ter que voltar a base, ó Deixar os milions puxando lá e vou correr pro meu mid, velho Mano, a Catapa, se a gente conseguir deixar a Catapa É longe do Glamorous É só uma aberta aberta, envolvido por churras Torres, nem me fala Também tô aqui tentando pressionar as torres Toma na cara! Boa, já levou uma torre lá, ó Graças a tudo que eu liei aquele cara lá, mano Será que ia chegar a tempo, velho? Deixa eu gastar aqui, ó Vá, vai, 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 vai Minha vitória é imunidade. Minha vitória é imunidade. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido. Supremo. Nossa, mano. O Giro ainda conseguiu matar, mano. Fugindo, o menino matou, velho. Ó, levamos mais uma torre. Agora... Foi pedir pra levar torre e a gente começou a levar, velho. Tava sem magia, mano. Problema de mago é isso, né, velho? Mago só dá dano quando tem magia. Não me diga, né? Nossa, mano. Mas também quando dá dano, né? É outros 500. Vamos levar aquele Slayer e acabar com o jogo, velho. Eita, chegou uma. Chegou uma carne nobra no pedaço. Vamos lá. Que legal. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Minha vitória é imenível. Bora lá, bora lá, ó. Pelo menos fazer os irmãos fazer aqui, ó. Chega mais, ó. Só porque ela não é irmão. Não faz parte da irmãidade. Ó, como vocês podem ver, né, velho? Novo meta, sem ADC, velho. Eu vou testar uma ranking de 100 ADC depois, ó. De novo. Ei, cara, não errei a mais. Ei, cara, não errei a mais. Ei, não errei. Ó o monstro aí de Yann, galera. Ai, cara. A gente consegue, hein, a gente consegue, ó. Ai, que coisa linda, os irmãos fazendo Slayer. O que é o jungle da minha partida? É o Yann, né, eu acho. Preciso morto! Pan, blade. Ó, mano, quando o mago fica assim do lado do Lubu, Mano, alguma coisa errada aconteceu no jogo, Mano, alguma coisa muito errada aconteceu no jogo, velho. Bom, charge! Um negócio de bot, mano. O cara é bot, mano. Ou é bronze, não sei. Pan, blade. Minha partida foi destruída no jogo. Minha partida foi destruída no jogo. Mano, eu também. Minha partida foi destruída no jogo. Minha partida foi destruída no jogo. um vacileira agora né vacilei demais tá levando dano na torre que eu queria tentar matar uma junto com aqui mas não consegui nossa matei aqui tem aí de boa salve fnj mano tamo junto obrigado pelo fire é nós valeu Sua equipe destruiu o mundo. Deixa eu ver. Bastante gente comentando. Aproveitar aqui enquanto vai dar GG, né? O GG com a tela morta. Morri uma. Nem era pra ter morrido essa daqui. Vacilei total, né? Ultimamente temos a Tiki e Yuri. Não é impossível já que a lore não foi totalmente completada. Ah, sim. A única chance que tivemos foi remodelada e tal, tal, tal. Não entendi, mano. O que vocês estavam trocando ideia aí? Perdi o que vocês estavam trocando ideia aqui no chat. Só um chat, mano. Chat mais bonito do Brasil. Chat mais bonito do OV, mano. Obrigado aí, galera. Obrigado por todo o apoio. Quem puder dar o like, compartilhar essa live. Vamos que vamos. Muito bom, hein, galera. Acho que o problema é só a build. Vou dar uma olhada. Vou mostrar aqui, ó. Acho que não é a build não, mano. Não é possível. Acho que é a Arcana mesmo. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Cajado do Trovão. Cajado de Nu. É bom, mano. Eu acho, né? Pelo menos pra começo. Aí faz o diadema de recate e sai, ó. Estralando. E aqui a bota que eu fiz é de perfuração mágica. Mas talvez teria sido bom eu ter feito a de... Diminuir a redução de recarga na bota. Talvez na bota eu poderia ter mudado essa bota aqui. Não acho que ficou bacana. Negócio é Graque AD. Nunca vi isso daí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto